eu quero aumentar meu leite mas não quero pagar mas também não quero fazer esforço então aqui é o Matheus falando no canal dicas da roça é mais a gente vai falar sobre esse assunto aí quero aumentar leite mas não quero pagar e não quero me esforçar então galera melhor você parar com leite então aqui é o Matheus falando no canal dicas da roça é mais e o assunto de agora é falar sobre isso aí tem que escolher duas coisas na sua vida trabalhar não é fácil e praticamente isso daqui mais ainda tem que ter mais dedicação então eu vou te dar uma ideia né isso sempre que a gente fez sempre quando faz quando acontece aumenta leite então eu vou explicar sem um centavo você vai conseguir aumentar seu leite sim você consegue só que eu falo você vai ter que trabalhar mais se dedicar mais né porque anotar mais na tá isso daí faz parte disso daqui é banho de leite vaca leiteira tudo tem que ser muito anotado então a mas eu vou né deixar da minha tranquilidade do meu do meu lazer né para mim fazer isso daí então é depende você quer né e rentabilidade que é sem gastar então eu vou te dar uma dica galera pontualidade é a primeira dica eu vou falar para vocês é a pontualidade pontualidade ela ajuda muito a produzir leite né ela se você pega vamos supor hoje você tira leite às 5 horas da tarde amanhã você tira 6 depois da manhã você vai tirar as 8 galera isso não funciona para vaca de leite isso mexe muito com o metabolismo da vaca das vaca então pontualidade é tudo se é 7 horas você começa a tirar leite a 7 horas você começa a tirar se é 5 horas da manhã é 5 horas da manhã e eu vou falar mais uma importância bem bem bacana que muita gente isso não faz mais isso né por isso que eu falo a modernidade ela começou né tirar a o lucro teu começou a tirar o lucro de quem tira leite é de todos modernidade começou a tirar todo o seu seu lucro eu falo para você quem tira leite hoje na balde tira leite na mão e tem o lucro quase 100% hoje quem tira leite no na ordenha tira leite no sistema hoje pecuária moderna né como se diz ele tem hoje na média aí é não é todos mas tem gente muito né muito faz muitos projetos estudou bastante e tem consegue ganhar mais lucro com isso mas hoje a média dos produtores de leite hoje no Brasil maioria da média hoje sabe quantos que é a lucratividade média deles 25 a 28% de lucro o resto vai tudo em despesa porque é modernidade então eu vou te falar uma coisa você com ordem você não consegue mais tirar leite 4 horas da manhã tem muita gente não tira leite 4 horas da manhã mas porque tem ordem antigamente o povo tirava leite na mão tirava 4 horas da manhã então isso daí que aconteceu por causa da ordem hoje o cara que tira leite já 6 horas da manhã 6 e meia pega 7 né então modernizou ficou caro e modernizou então o cara tinha que fazer o que tinha que modernizar mas trabalhar mais e hoje não ela moderniza para trabalhar menos e aí o lucro vai todos embora principalmente isso daqui eu creio que se nós tirasse leite 4 horas da manhã né tinha que ter um acordo porque 4 horas da manhã a gente tinha que trabalhar ou só tirar leite ou né ter um período no meio do dia para dar um descansado porque 4 horas da manhã tem que acordar pelo menos 3 da manhã então é o que eu falo se tirasse leite 4 horas da manhã e tirasse leite 4 horas 4 horas da tarde seria 12 horas para você tá disponibilizando comida para você vai comer porque a vaca só produz leite comendo se não tiver comendo não produz leite então uma vez aqui uma não várias vezes tem acontecido isso nós tirar leite às 5 da manhã né assim começar 5 horas da manhã e e até às 5 da tarde e você acredita que dá a mesma quantidade de leite da manhã dá a mesma quantidade de leite à tarde então eu falo para você sem gastar nenhum centavo mas só que é o que trabalhado é é fazer fazer como se diz trabalhar mais né mudar sua sua zona de conforto quer dizer então esse é o vídeo de hoje se você gostou dessa dica se inscreve no canal ativa o sininho de notificação para receber o vídeo segunda a sexta-feira né então também deixa o seu like é muito importante importante para fortificar nosso canal então fique até até o próximo vídeo se deram nos comentários e fiquem todos com Deus